Começou hoje e vai até o dia 10 de janeiro o esquema especial de funcionamento dos principais aeroportos brasileiros. A ideia é garantir a segurança e o conforto dos cerca de 20 milhões de passageiros que devem passar pelos terminais no período das festas. O repórter Ricardo Carandina tem mais informações. Boa noite, Ricardo. Olá, Aline. Muito boa noite a você e a todos. Essa operação também inclui medidas para evitar atrasos nos voos agora no fim do ano. Quem conversa com a gente é Paulo Henrique Poças, da Secretaria de Aviação Civil. Bem, entre essas medidas está um reforço de 87% nos agentes da Agência Nacional de Aviação Civil, a ANAC. De que forma vão atuar esses agentes? Boa noite. Boa noite a todos. A agência tem um papel muito importante, especialmente com a questão de defesa dos direitos do consumidor. Existe a Resolução 141, que é os direitos quando há um atraso, um cancelamento ou preterição de voos. O consumidor tem direitos a serem respeitados pelas companhias aéreas. Então, a gente espera durante esse final do ano, como há um aumento de 7% em relação ao dezembro do ano passado. Então, há uma quantidade maior de passageiros. A agência tem esse papel de fiscalizar as empresas aéreas e os operadores aeroportuários em relação, não só ao consumidor, mas também na questão de segurança das operações. Bom, a outra medida é um reforço de 20% em órgãos, em agentes públicos. Em que áreas vai haver esse reforço de 20%? Esse reforço foi decidido pela Comissão Nacional de Autoridades Aeroportuárias, onde fazem parte Receita Federal, Polícia Federal, Anvisa e Vigiagro. Então, dentro da área de controle migratório vai haver esse reforço, o controle aduaneiro, o controle fitossanitário e o controle sanitário. Por quê? Da mesma forma que a agência reguladora, nós vamos colocar bastante reforços nos aeroportos, especialmente nos órgãos públicos, para que o público que vai passar lá, que é esse aumento de demanda, ele passe com fluidez e tranquilidade pelos aeroportos. Da parte das companhias aéreas, qual é o compromisso? Quais vão ser as medidas das companhias para evitar, por exemplo, atraso nos voos? Importante você falar isso. Não foi só os órgãos públicos, não foi só o setor público que fez compromissos. A área privada também fez. Então, aeroportos, por exemplo, manutenção preventiva de escadas rolantes, de elevadores, cuidado com a parte elétrica também, isso é importante. No caso das empresas aéreas, aviões de reserva, tripulação total do check-in, ou seja, a gente não pode ter check-ins vazios durante esse período, e não praticar overbook, ou seja, não vender mais do que foi anunciado para a venda. Então, há uma série de compromissos feitos entre todos os órgãos e entre também a área privada para que o passageiro possa passar pelos aeroportos de forma tranquila, e é isso que nós esperamos. Muito obrigado pelas informações e pela entrevista. Paulo Henrique Poças, da Secretaria de Aviação Civil. E lembrando, como disse o Paulo, essa estimativa de 20 milhões de passageiros agora no fim do ano nos aeroportos corresponde a um aumento de cerca de 7% em relação ao movimento registrado no ano passado. Aline.